Tá no não grosso A ovelha saiu Mais uma reprodução de ovelhas As ovelhas tudo peladinhas agora E vamos fazer a cama da suruba Dos villas Quem quer triguinho Olha eu vou dar umas Tochas aqui pra garantir que não vai nascer Uns creeper no meio das ovelhas E vamos plantar umas florzinhas aqui Né mano, mínimo O cara que tá levando isso muito longe Cara, a gente tem que fazer A nossa moradia bonita né Ele quer ficar imerso no universo de minecraft Né mano É o mines A gente tá fazendo nossa vilazinha Vamos dar umas camas pros caras As lãs tão tudo com o carteiro Já é o carteiro Daí pro Leandro ele vai filmar Nossa, é que é muito importante eu filmar o fazendo a cama Cara É a cama que vai levar o sexo das reproduções É isso aí, tá ligado? É porra Ainda tô no mesmo dia que eu não consigo falar Você consegue reparar por mim não conseguindo falar Deu pra fazer três camas Porque a lãs cinza só tinha duas Ah não, mas dá pra fazer uma cama Uma cama aqui ó Quatro camas Aí vamos fazer o seguinte Pra gente deixar bem claro o sexo Vamos roubar as camas de todo mundo E deixar as camas dentro do fudetório Vou botar Pular Caralho, até abriu o escopo É a hora da putaria Que isso Tá na hora da pontaria Ó, duas camas king size pro sexo rolar Essa casa é de vocês? Por que que tem uma casa que tem redstone? Tem copper? Ah, essa é a minha casa, cara O cara tá guardando copper, mano Não servia pra nada Tá, ó Vamos roubar essas três camas aqui Um cara já veio deitar aqui No louco Vamos dormir aqui já, então Deita cada um numa cama Esse cara sou eu Caraca, foi boa Esse cara sou eu Ó Deu só isso daí de cama? Não dá pra fazer mais uma cama não? Aqui ó Taca todos aí em fileira Vai ficar meio triste Tu vai ficar nervoso Porque tem uma cama cinza no meio das brancas Caralho, o village é no meio da água, mano Pronto Alucinado Cara, é melhor a gente pegar todas as camas mesmo Mano, o village é fugindo, velho Da vila Pra gente saber quantas camas tem na vila Porque eu no momento eu realmente não sei nem quantos villagers a gente tem Mas tem só uma serra Pô, eu tô resgatando um cara aqui na água, velho Que que ele tá fazendo na água? Sei lá, tá no meio do mar Ai que macabre Talvez A galera vá nos xingar Nos comentários Diga tipo Ah, você... O village já foi pro Nether Bom, a gente vai precisar de um sistema novo então Acabei de ver ele indo pro Nether, velho Tá Ó, eu vou fazer pão Com os trigos que temos Alguém consegue plantar mais trigo lá? Pegar mais dirt e colocar do lado com a inchada e tudo Os trigos? Porque a gente tem pouco até Quanto mais a gente tiver lá produzindo, mais a gente vai ter as coisas Pior que eu tô sem dirt Agora vai ser o momento dos trigos A gente precisa de trigo pra cacete Essas plantinhas aqui, ó Essas sementinhas aqui na minha mão É as sementes verdes, aquelas Ah, tá, essa mesmo Ó, eu tenho sete pão Eu vou jogar um pão pra esses caras aqui Vamos ver se eles gostam do sexo Eu não tenho inchada Alguém tem inchada? Caramba, o cara pegou o pão e vazou, mano É, o filho da puta Pega o pão aqui, ó Inchada Quer mais não? Eu tenho inchada guardada ali dentro Tá Pô, o cara só levou meu pão, na moral Não quer... Pux Tá Eu acho que eu tinha que clicar nele Não jogar nele Ah, tipo, as ovelhinhas Eu choquei o pão todo no cara É, o cara só pegou os pão, velho É com o botão direito mesmo Não é coisa não É igualzinho Só planta aqui, né? Não tem que passar nada Não, pior é que eu acho que pra dar pra eles é jogando mesmo Mas ele cagou, não sei porquê Ó, já tem mais ovelha Mailan, no caso O que que elas estão escando? O que que é escanto? Não sei O misterioso escanto aí? Acho que a ovelha tá presa dentro da parede Estão salvando ela Salvou Salvaram a ovelha Ó lá, ó Deixando as peladas E vem até Mailan Veio duas ali É, ó Tá lá Eu vou pegar esses trigo aqui Enquanto o Leandro faz mais Mais área A gente precisa de mais Já foi Foi o que deu Tá aqui, ó Precisamos de mais O que que é as lãs? Quanto mais, melhor A gente tá com quanto? A gente tá com... Vou jogar lã aqui, ó Dá lã, dá lã aí 1, 2, 3, 4, 5 Ó, Leandro, faz até 8 pro lado A gente tá com 5 pro lado Tá Tá, só deixa eu fazer mais cama ali Pros villager transar Beleza Mas tá indo Tá indo bem a situação Pra um monte de noobs A gente tá fazendo alguma coisa Meu medo é que tenha como Tirar o trabalho do clérigo E usar a mesma mesa Se tiver como fazer isso Eu vou ficar bem triste Aí outra dúvida É, eu quero pesquisar isso agora? Não Tá bom lá Mas como assim De ele não usar Da gente ter que fazer Outra mesa pra ele? É A gente Tipo Depois que a gente conseguir Fazer eles transar E criarem outro villager A gente vai ter que Fazer uma mesa de clérigo Pra esse novo villager Pra ele virar clérigo também Se eu não me engano Esse é o único jeito Então a gente tem o que precisa Que é os blaze rods Deixa eu pegar a terra nessa porra Então a gente tá susto Deixa eu fazer uma parte Deixa eu ver se tem que parar aqui Caralho Aqui é realmente Quarto da suruba Eu mandei todo mundo pra lá Toquei o sininho Ó Eu vou alimentar as ovelhas Mano Meu Deus Oi Já criou de novo A pelagem nas ovelhas Caralho Pode deixar as peladinhas Para eu Tá maluco? Ativando aqui mano O que tá acontecendo? Como é que elas estão tão fodas? Ó vou jogar aí Um negocinho Tá lá Mano Como é que elas entraram nesse modo Ultra lãs? Que isso? Já ganhou lã de novo Mano Ah tamo bem pra caralho então Ela literal Eu olhei pra ela Ela comeu Aqui ó Já criou outra de novo Caralho A gente nem precisa Nem precisa de mais lãs Já tá cheio de cama lá já É agora acabou Mas a gente pode ficar multiplicando elas Pra ganhar comida infinita Acho que é o bagulho agora Nossa Nosso primeiro episódio Já na volta aqui Já nos garantiu As camas tudo já Agora falta o pão Que aí o pão O único jeito mesmo É plantando trigo pra caralho Ô Gio Cata uns dirt aí Eu tô botando aqui já Ah mas quanto mais melhor A gente precisa De níveis ridículos É é oito Aí um espaço da água Aí mais oito Tá ligado? Isso aqui Se a gente fizer um campo enorme Só de trigo Vai ser perfeito Calma aí Que eu tô replantando Umas flores Que verdade Ele cismou com as flores Porra Deixa super bonito Cara Ele quer muito Cara Falta um toque feminino Aqui cara E é tu que vai dar esse toque Vou pegar a tela Ah se vai eu posso pegar aqui Meu amor Tá Criei mais três camas Merda Quebrou a enxada Tem mais um monte aqui eu acho Então porra Esse barulho Caralho Não olhei pra piroca Outra enxada Que piroca Não adianta mais fazer cama Porque já temos bastante cama ali dentro Papo é esse de piroca Cara O cara falou que vai dar um toque feminino E falou ali pra piroca Olha em cima Olha em cima do baú ali Olha em cima do baú ali Ah não Já vi isso Toque feminino de uma piroca O cara falou do toque feminino E falou da piroca agora Sabe qual é o toque feminino? Ó a vaca fez sexo Eu mandei elas transarem Nasceu cabeçudo Mandei O golem olhou pra piroca Já era golem Fodeu ele golem Pera tem um villager normal aqui Já tem um aqui normal Se a gente fizer a mesa Já tem chance dele ir Eu vou tentar fazer ela então Pera eles transaram? Como é que é o nome da mesa Leandro? É Chemical Tables Vai lá Caralho Nunca fiz essa porra Deixa eu ver Tá aqui Brewing Stand Dá ele aqui Cadê onde? Onde é que você tá? Ó Pega isso daqui Ah três pedras e um bagulho Porra Aí ó Dá ele Faz aí pro vídeo Brewing Stand Faz aí pro vídeo É muito foda isso Faz aí pro vídeo Caralho Galera aqui ó Fiz por vídeo Quando eu meço aqui? Coloca aqui ó No centro da cidade Aqui ó Bem bonito Lindo esse lugar Aí ó Tá lá Agora a gente reza pra esse filho da puta aqui ó Que não tem trabalho Tu mesmo é seu vagabundo Ô filha da puta Não Tu vai lá Tá de aposentadoria? Vai lá porra Vai trabalhar Ou será que ele tem trabalho? Será que ele Nem tem? Pera Isso daí Isso aí backfired Fez o efeito contrário Eu toquei de novo Tô voltando É só pra ver se ele desbuga Agora ele vai querer ir lá ó Viu? Mas é questão de tempo Uma hora ou outra ele Será que ele ficou preso lá dentro? Esse burro do caralho Olha ele tá saindo Tá saindo Tá saindo Olha agora ele tá com Ele fechou a porta na cara dele Vamos lá Ele tá com o objetivo Ele tá com o objetivo Não cara Pega o trabalho irmão Nossa Toma aqui filha da puta Se desse pra eu te bater Eu te espancava Vai porra Aí Tá indo Tá indo Tá indo Pega a porra Tá lá caralho Tá Agora a gente precisa então De um milhão de esmeralda E o próximo episódio Então vai ser só catando Já pega os machados aí Vai ser só pau Só pau Só precisava de um só? É Só o de um milhão Ah tá suave Agora o próximo episódio É catando pau Qual foi tiozão? Que é isso aí Ah tem que dar pau pra ele? Não A gente tem que dar pau pro outro cara Pra pegar esmeralda Pra dar esmeralda pra ele Ah Pra virar o pau É Vai ser aquele esquemão de sempre Tem muito pau Não mano Não tem nem pau suficiente Nem fudendo Não lembra? É 32 pau por mês Ah eu tenho 30 pau aqui Eu tenho 30 pau Sim mas é 32 uma troca A gente precisa fazer uma 60 Caralho É cara E 60 mano 60 na troca de 32 pau Caralho que viadagem enorme Tá todo mundo de machado aí? Todo mundo com machados? Aham Pegam aí então Deve ser aqui ó Eu vou fazer umas Negocinho aqui de pedra Pra ficar bem stylish Ih acho que vão ter que deitar Porque acho que tá ficando noite já Tuliozinha Bora Bora dormir então E episódio que vem Caralho Ih Tocou o sino Tá bom Tomar serra aqui velho Já viram isso? Já Caralho Quase que me serra ao meio mano Ter uma cama num lugar muito merda ali Agora que eu vi Ah a gente não consegue deitar nessa eu acho Não a gente não quer Essas camas aí estão Estão grudentas já Nem transaram ainda mas calma Foi eu que deixei Alguém falou que era de sexo? Grudentas de cocô Deixa o like Vou meter umas Ainda não deu 15 minutos não mano Não deu? Não Mano se liga essa arquitetura aqui ó Ó Que que tu quer meter uma escada? Se liga a arquitetura Pra ficar épico mano Que arquitetura foda E aqui ó E leva pro nada Arquitetura E aqui ó Já vai ter aqui ó Brau E aí como é que sobe aqui nessa parte da arquitetura? Aqui ó Ah arquitetura E aí chega aqui na estrada toda quebrada Esse treco escroto aberto Arquitetura Muito foda a arquitetura da vida Ó Ah agora Nossa olha Essa escada indo pro lado Que épico Porra Deixa eu ajudar na arquitetura Nossa eu tenho que fazer mais Tenho que fazer mais escadas de arquitetura Escadas de arquitetura Caralho que arquitetura Acho que a gente tem que investir em consertar esse lugar aí ó Investir em arquitetura Ah vou dizer que a gente consertar esse lugar A gente fecha esse buraco e deu Que mano Mano Essa parede aí se tu quebrar ela velho A gente entra numa ravina bizarra Tá lá porra Aqui a arquitetura agora tá pica mesmo Arrumei Arrumei não Não só arrumei a escada aqui Na verdade tá bugada a escada aqui ainda Não Aqui tá normal agora Não tem que quebrar essas partes aqui ó Ah essa aqui tá bugada Tem que trocar por escada Não não Essa daí tá certo Essa daqui que tá errada Aqui ó Essa aqui E essa aqui ó Tem que quebrar esses cobblestone e colocar escada aqui ó Aqui ó Eu não tenho pica reta Aí ó Dá-lhe um cobblestone aí E aqui também ó Nesse cantinho Pode crer Aí ó Ele vai ficar Aê agora a arquitetura tá foda Ah não Tem outro aqui também Aqui ó Aqui ó Oi Gê vem aqui Aqui ó Tem que meter escada também Caralho Aí ó Tá com uma pontinha também Caralho Agora a arquitetura tá foda Aí se chegar aqui ó Pra querer desvendar Porra Caralho Deixa o like Caralho Mano É da Grove Street Os roxo que se manda Pixie J Chego na Grove Street Já dei save Fala tudo no surdo Aperto tanto o baulinha Que tô com o tendinete E lá com as vadias Esperando que eu buzine E vi Chuchu Cacola na peruca Já mandei o rezo E o respeito levanta Onde os Grove Chega Os bala não alcança Tô curtindo a minha praia Faça a minha dança A Tô Street Pando amigo a famosa Fora é gênio Las venturas Com meio Melhor no bolso Pão moço Trojado de verde na peita Peito é o gol Sítico Os maluco Te arrebenta Deep Mix Vou com fome Passe bem É todo comprando Na Emulation Sua missão completa E respeito No meu nome Você não sabe que eu tiro Nem dentro do Playstation Mano, eu tô de shit Pode dar bala no peito Que bagulho é sem chile Se é bagulho fixo Aquele jeito Puxa a peça Que diz tava rajada Na tua cara Cê entrava bala Na moto Mola Fora é gosto de rider Sem traíra Rider tá na mira Bitch na minha casa Vai fila Trilá Porém senta na bala Mac 12 mola Butch da Vinco Com tinta verde na sola Grove Street Motherfucker